Você tinha falado que a gente não precisa aumentar o foco, a gente não perde o foco, a gente só precisa direcionar ele. Como é que é isso? Tem duas, a pergunta é isso, é como é que eu aumento meu foco, inclusive é isso. Na verdade, acho que esse é o primeiro ponto, o foco, a gente não perde o foco, perdi meu foco. Como assim eu perdi o foco? O cérebro direcionou a atenção para um outro lugar. Isso significa que esse outro lugar teve mais estímulo, o cérebro busca aquele estímulo mais saliente, mais instigante. Então, se você tem um barulho, se você tem uma pessoa sexualmente interessante, porque o sexo atrai uma coisa colorida, sei lá, a gente vai direcionar a nossa atenção para aquilo. Então, esse já é o primeiro ponto. Então, se você quer ter mais foco, a primeira coisa é blindar o seu foco em primeiro lugar, protege. Antes de falar, eu quero aumentar, porque dá sim para aumentar, dá para aumentar o foco. Mas antes de querer aumentar, é igual você pegou a água aí, né? Eu quero pôr mais água aqui. Mas se está furado aqui, não adianta. Você vai pôr água até o que você quiser, mas vai continuar o mesmo tamanho de água ou nunca, né? Você vai encher porque talvez não tenha nada nunca, porque sempre vai pôr e vai sair. Então, a primeira coisa é proteger. E proteger é exatamente isso, é de novo, volta para aquela dinâmica toda de ressignificar, ver sentido nas coisas, ver que de fato o que você faz tem conexão, algo que te gera motivação, que tem um sentido naquilo que você está fazendo. Enfim, aí o cérebro vai prender, ele vai se prender. Eu chamo de foco a capacidade de manter a atenção aderente àquilo que você se propõe a fazer. Então, é prender a atenção, né? Tudo que não é... Tudo que... Enfim, depois eu volto, né? Me lembra dessa daí. Mas, enfim. Primeiro é manter aderente. É que senão eu perco o fluxo da segunda etapa. Então, a primeira coisa é manter o foco preso aqui. Agora, depois que você... Óbvio que vai... O foco pode ir um pouquinho para lá, um pouco para lá. Mas é voltar, né? O foco é muito mais sobre a velocidade de retorno do que a ida. Porque a atenção vai para lá, mas eu volto, né? Então, isso significa que eu estou focado aqui. Não é porque foi para lá que eu não estou focado. É porque se eu fiquei lá e eu não estou focado. Então, é muito mais sobre a volta do que a ida. Agora, o segundo aspecto é... Dá para fortalecer sim o foco. A gente tem treinamentos, inclusive, para isso. O fortalecimento do foco, a gente tem um mecanismo no cérebro, que é um mecanismo atencional. E ele comporta as coisas que a gente consegue colocar no cérebro que estão acontecendo agora. Então, é como se fosse a memória RAM do computador, sabe? Lembrando, naquela época, acho que agora mudou um pouco a dinâmica do computador. Tinha o disco rígido, que não é mais disco rígido, que agora é flash, né? Que ficava rodando e armazenava coisa ali de longo prazo. Mas tem a memória de curto prazo ali, que é a memória RAM. Então, quanto melhor a memória RAM, mais coisa o computador consegue fazer ao mesmo tempo. Mas o nosso cérebro não consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo assim. Ele consegue até juntar uma coisa com outra, mas quando você começa a fazer muita coisa, multitasking, você está destruindo, na verdade, aquela capacidade que você tinha. Você divide, mas sobra menos, né? Igual você tem um computador e você abrir 900 abas. Primeiro que você não acha, e segundo que o computador fica carregadíssimo. Então, dá para desenvolver. Existem... É um pouco mais complexo, mas dá. Tem treinamentos para isso, como a gente pode fazer para fortalecer. Mas não adianta falar disso se antes a gente não blindou, né? E eu falei sobre tração, né? Sobre manter a atenção aderente. Aí o ponto que eu falei para voltar é que tudo que não é tração é distração. Então, o que é tração? Um carro com tração, ele vai para onde você quer, né? Está andando. Se o carro patina, ele está sem tração. Então, ele não sai do lugar. A distração faz a gente não ir para onde a gente quer. Então, às vezes, a gente rotula como eu estou focado, eu estou organizando aqui um monte de coisa, mas a organização não é o elemento que vai te ajudar a chegar onde você quer. Não te dá a tração. Não que a organização não seja importante, mas tem gente que começa a falar... Ela procrastina organizando a mesa. Ela fala, eu tinha que fazer aquilo. Não, mas deixa eu arrumar aqui antes. Aí eu arrumo... Ah, não, agora eu vou fazer aquela outra coisa. Deixa eu arrumar os arquivos aqui. Deixa eu arrumar as fotos no celular. E vai arrumando, 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 porque isso parece produtivo, mas não é. Então, isso é uma distração. Por quê? Não está te dando tração. Essa divisão é muito fácil de organizar. Então, isso é distração, isso aqui é tração. Beleza, organiza. Se você só vive tração, você vai muito mais longe. É pensar num carro. Carro sem tração vai acelerando e não vai. Enfim, então esse é o fluxo do foco aí. Total. E qual que é aquilo que você pediu para eu te lembrar? O que era? Não, era isso. Isso, da atração e distração. Beleza. Que eu falei, puta, eu vou só responder o caminho um e dois. Primeiro blindar e depois expandir. Mas eu falei desse da atração. Quando você fala de multitasking, por exemplo, eu tenho um fator que acontece na minha vida, por exemplo, que é quando eu estou lá no escritório, que agora eu tenho um escritório, e está todo mundo trabalhando lá junto. E aí eu, por exemplo, de manhã eu preciso escrever um roteiro. É o horário que eu estou mais produtivo, mais criativo e tal. Aí surge um problema que eu preciso ajudar aquela pessoa. Eu sinto que eu consigo jogar o foco para lá rapidamente, fazer aquilo, sei lá, levar mais uns 15 minutos onde eu estou fazendo outra coisa, depois voltar para a atividade que eu estava. Isso é considerado multitasking ou não? Total. É? Total. Então isso gasta mais energia da mente. Gasta. O ideal era estar no momento... Tem. Tem um livro, na verdade, que é da Gloria Mark, Multitasking in the Digital Age. Que a gente está no momento multitasking na era digital. Tradição literal. E ela mostra alguns indicadores lá. E ela chegou no indicador, nesse livro dela, o número é de 40%. De desperdício de tempo se você faz multitasking. E aí tem vários porquês, enfim, quem quiser depois dar uma lida, não é um livro, é um estudo ali interessante até, mas basicamente o cérebro, vamos pensar numa metáfora, vai um jeito mais fácil de pensar. Se você tem duas paredes e uma bolinha de ping-pong, sabe aquele jogo que ficava indo de cá para cá? Era isso, o videogame antes, né? Era isso. O tempo que a bolinha está na parede é muito menor do que o tempo que a bolinha está indo de um lado para o outro. O tempo que a bolinha está na parede é o tempo que você está focando. Você está transicionando de um lugar para o outro, o cérebro não está nos dois lugares. Ele está migrando de um assunto para o outro. Só que quando você pluga num assunto, você despluga no outro. E o tempo de recuperação, naturalmente você perde alguma coisa. Putz, eu estava conectando um assunto, eu estava chegando numa ideia. E a gente não percebe, mas... Você já chegou a fazer alguma coisa que você produz mesmo por tipo oito horas seguidas? Já, cara. Já. Deixa eu te perguntar. Antes de cansar, porque quando você chega na exaustão, não dá. Mas vamos lá. Se você chegou até oito horas, vamos colocar na hora sete. Na hora sete, você sente que você estava com mais acesso a recursos seus ou menos? Menos. Menos? É. Na... Só que eu sinto... São momentos muito específicos e é geralmente uma coisa que eu gosto muito e que precisa ser feito rápido. Então, são várias coisas que culminam para aquilo ter funcionado, sabe? Tá. É que o ponto é assim... Mas no final eu sinto fritado a cabeça. É, não. Tem que ser antes disso. Por isso que eu falei. Antes de fritar, né? Porque ali já fritou e já era, né? Já está fora do jogo. Então, é chegar até esse momento do pré-fritar. Vamos chamar assim. Mas o fato é assim. Quando você vai fazer um roteiro que seja, você basicamente vai começar com algumas ideias. Então, você vai ter um volume X de ideias. Aí você começa a escrever e aí você começa a falar, putz, eu podia conectar com aquele assunto. Aí você vem com outro assunto. Aí você fala, putz, esse assunto eu podia conectar com aquele. Então, você vai criando uma teia de ideias que vai se amarrando de um jeito que ela está na sua mente. Só que quando você vai para outra coisa, é tipo, solta as cartas, aí você tem que remontar a teia. E é muito demorado esse complexo, esse processo. E ele é complexo. Então, o fato é, quando você vai colocando, putz, essa informação, eu vou fazer aquilo. Inclusive, quando eu estou, por exemplo, na academia, é um processo muito criativo meu. É a hora que eu estou com a mente livre. Eu faço exercício, eu sei que eu pareço um doido. Porque às vezes eu estou até correndo, eu paro. Eu paro não. Eu estou correndo, eu vou anotando. A ideia que eu tive, enfim, para não perder. Ou quando eu faço exercício, às vezes eu faço com a minha esposa, aí ela vem conversar com eu e fala, não, 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 fala comigo agora, eu preciso anotar. Então, assim, as ideias elas ficam na mente, mas elas são muito efêmeras. Uma ideia vem e vai muito rápido. E, pelo menos para mim, uma das coisas mais frustrantes é perder uma ideia. Eu acho... Eu falo, meu, puta, eu tinha tido uma ideia fascinante. Eu fico puto comigo. Fico o pé da vida. Enfim, aí eu preciso anotar. Agora, se a gente não permite... Porque a ideia vai se formando. Então, é uma coisa que de repente chega a ideia. Então, a gente mata esse processo criativo. Por isso que quando você vai escrever um livro, quando o cara é um artista, ele começa a chegar no auge, não é no comecinho. É num período maior. É mais do que o começo. Só que a gente não deixa a gente chegar nesse mais do que o começo. Porque a gente só começa. A gente começa tudo. Começa aqui. Aí faz, resolve o problema. Por isso que eu não resolvo o problema quando ele aparece. Porque o problema, além de consumir o tempo, ele consome emocionalmente. É um problema. Problema não é bom. Você vai ter que resolver. Então, eu blindo a minha mente no processo de resolver o problema para mais tarde. Eu falo, bom, meu horário de problema é das 11h ao meio-dia. Ponto. 11h30 ao meio-dia. Perfeito, cara. É, faz sentido. Não, eu sinto isso assim. Eu... Tem uma... Enquanto você está fazendo uma tarefa, então, por exemplo, estou escrevendo um roteiro e tal, você vai entrando mesmo que num... Na onda ali, na parada... É igual no futebol. Você começa a jogar, você está todo meio... Você tem que, tipo, aquecer. É verdade. O começo você está meio... Tipo, não flui. Você vai dar um chute e você fala, nossa, que bizarro que eu fiz. Você dá uma aquecida e você começa a melhorar. Então, o começo sempre é um processo que você está pegando no tranco ali. É verdade. Eu sinto muito isso. Então, por exemplo, eu termino de escrever um roteiro, eu já me sinto pronto para escrever mais um e mais outro e mais outro. Isso. É exato. E aí você entra no embalo. Aí se toda vez... O começo não é mais difícil? É. Começar é foda. Eu preciso fazer um roteiro. E quando você começa, ainda está ficando uma bosta, você fica puto. É. O começo você olha para o papel em branco. Você fala, e aí? Putz. Papel em branco intimida, né? E aí o pior do que um papel em branco é você... E só para te explicar agora de um jeito um pouco mais visual, para dois problemas. Papel em branco é muito incômodo. Você olha e fala, e agora? Para onde eu vou? Não tem norte. Ou para quem é desenvolvedor, programador. Pegar o código de um outro programador. Você programa alguma coisa? Você já fez isso? Pega um código de uma outra pessoa. É um caos que você tem que relembrar. Relembrar não, né? Você tem que entender o que o cara fez. Até você pegar a onda, entender o que ele fez. Aí que você continua. Então o tempo de você entender o que o outro fez, é muito grande. Só que o problema é que o outro foi você. Só que teve um tempo ali, né? Você não volta de imediato. Você tem que relembrar. Você faz um texto com três páginas. Volta amanhã. Você vai lembrar as três páginas? Você não lembra. Você precisa voltar e recapitular. Então sempre tem um desperdício quando você para uma atividade e retoma ela. Faz sentido, cara. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.